Senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pelas redes sociais, boa tarde. E continuamos atualizando, infelizmente, os números, eu via ontem à noite, 1.736 mortos no país. Eu apresentei hoje, foi lido aí no expediente, ou melhor, foi lido pelo nosso secretário, alguns projetos de leis e anteprojetos, também uma indicação, não dá para a gente elencar todos na íntegra, mas vou falar pelo menos no caput. Um deles autoriza o executivo a criar, aumentar para o grau máximo de 40%, especificado em leis no município, a gratificação, uma gratificação especial temporária de insalubridade para guardas municipais, agentes da defesa civil, servidores lotados no hospital na Moreira, agentes de edemias e ACS, agentes de comunidade de saúde, servidores lotados no centro de triagem, e fiscais envolvidos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública. Em um dos artigos, a gente menciona que o valor da gratificação será, ou melhor, deverá ser no teto máximo de 40% previsto em leis específicas. E entre as justificativas, é que os referidos profissionais ativos mencionados, em razão da natureza essencial de suas atividades, permanece exposto nas ruas, setores de trabalho, realizando serviços junto à população, sempre prontos a atender a todos os cidadãos, mesmo nesse difícil momento que estamos passando com a pandemia do coronavírus em nosso município. Ratifica-se que os servidores elencados têm maiores chances de serem contaminados pelo Codívio 19, por estarem expostos nas ruas e em seus postos de trabalho. Na íntegra, a gente vai ter aí no site da Câmara, todo o anteprojeto apresentado. Um outro dispõe, em caráter excepcional, sobre a suspensão do cumprimento das obrigações financeiras, referente a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais no âmbito do município de Conceição de Macabu. No seu artigo 2º, são 4 artigos, 5 artigos, a gente cita aqui que as parcelas que ficarem sem pagamento durante esse período deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem evidência de acordo. E o servidor, no artigo 4º, deverá manifestar o desejo da suspensão temporária via protocolo. Na justificativa, eu mencionei aqui que, diante da grave crise econômica e sanitária que vivemos em decorrência da pandemia, acho que eu não estou aparecendo na imagem principal, ocasionada pela infecção humana causada pelo coronavírus, considerando também os impactos negativos na renda familiares e na economia do nosso município, é que apresento o projeto de lei com o intuito de reduzir os danos e prejuízos. Vale ressaltar que, para o período de exceção, são necessárias medidas igualmente excepcionais, estando no âmbito da legislação concorrente prevista no artigo 34 da Constituição Federal, legislação sobre assuntos de interesse local. Apresentei também um anteprojeto de lei que dispôs sobre a possibilidade de criação do programa Vale Alimenta aos alunos em situação de vulnerabilidade social enquanto durar a pandemia do Codívio 19. Apresentei indicação para a criação do programa temporário emergencial de amparo a mim com empreendedores individuais no município de Conceição de Macabu, levados à condição de vulnerabilidade social em função da pandemia. Outro projeto institui o kit de prevenção de distribuição de álcool, gel, material de higiene pessoal e índice de proteção com máscara, luva para famílias carentes, como política pública diante da pandemia do coronavírus. Vale ressaltar que muitas vezes disse que tem que usar máscara, luva, enfim. E pessoas aí, famílias carentes que muitas vezes não estão provendo de alimentos em suas casas, como que vão cumprir aí essa recomendação básica. Então, a gente acredita que é importante também a participação do governo municipal. O outro dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento de proteção individual aos funcionários das empresas de limpeza urbana, coleta de lixo e executoras de obras e serviços durante o período da pandemia. O que acontece? Eu já falei na sessão passada. Eu estou visualizando aí garis, pessoal da limpeza, pessoal que está executando obras no município, todos aí reunidos e sem a mínima proteção. Mais uma vez, a gente cobra da população, mas muitas vezes a gente como parte integrante do poder público deixa a desejar no que diz respeito às nossas obrigações. Então, isso aí, a gente na lei... Isso aí, a gente no projeto de lei, a gente solicita que esses equipamentos sejam disponibilizados pelas empresas prestadoras de serviço em nosso município. Colega vereador Bacelo, eu vou conceder mais dois minutos, vossa excelência. Agradeço, presidente. Enfim, são vários projetos dentro do projeto de lei. A gente sabe que realmente, muitas vezes nós, legisladores, atendendo aí o gramão da população, estão, como já falei, na linha de frente, a gente leva uma demanda muito grande ao executivo. E nós não podemos ser cócteis. Nós sabemos aí da realidade atual e financeira, que a princípio, graças a Deus, o nosso município, menos com orçamento reduzido, mais diz estar aí numa situação confortável. Então, eu acho justo, eu acho que é a hora, seja com o apoio do governo federal, seja com o recurso próprio, seja com os recursos que não estão sendo utilizados no momento, como da merenda escolar, do transporte escolar, algumas atividades que foram cessadas, que sejam voltados para a nossa população. Então, todos os projetos, anteprojetos que não dá para a gente mensurar nesse momento, estarão disponíveis no site da Câmara. Eles irão à votação e a gente vai discutir um por um. E eu vou colocar os vídeos para que todos tenham acesso. E vou também colocar cópia desses projetos de lei de indicações nas redes sociais, nas nossas redes sociais, que a gente vem desde o dia 2 de janeiro de 2017, tendo essa participação aí junto à população, levando todo o nosso trabalho e dão ciência do que a gente realmente vem fazendo na Câmara Municipal. Senhor presidente, eu agradeço muito ao tempo cedido, parabenizo novamente a todos, inclusive a parte técnica da Câmara, por essa transmissão, onde podemos estar levando as nossas ações à população, levando algum crescimento e conhecimento do que está sendo feito. Então, é muito importante essa transmissão ao vivo, cada um ou dentro da Câmara ou na sua casa, mas estarmos juntos trabalhando pelo bem de Conceição de Macabu. Obrigado, senhores vereadores, obrigado, presidente.